Música Mano, o que você pensa que você tá fazendo? Você achou que ia ter descanso de vídeo meu hoje? Nananina não, eu não vou desistir da brilha coruja prismática, não vou não Nem dessa govã aqui Já vai deixando o like aí, porque se você deixar o like, seus monstros vão te dar dinheiro Teu cara comentou assim, véi Cara, você fala pra gente mandar comentário pra você parar de gastar diamante Mas você fica gastando, véi, você é um mentiroso Mano, não dá, não dá Mas se o monstro fica lançando o monstro aí, eu tenho que gastar Não é que eu sou mentiroso, é a BBB que fica lançando o monstro da hora aí E é o que eu faço, gastar Ah, cara, eu odeio isso, mano O negócio tá à venda, mas quando você compra não vai Olha isso daqui, véi, olha isso daqui Já vai pro level 19 É, não foi, mas quase Pegar aqui o mercadinho, véi Próximo prismático com certeza é a pompom, né Porque tem muitas evidências disso Ela tá na terra de carregamento E ela tá na coleção, né Então eu já formei umas pompons nas minhas ilhas Tem essa daqui, mano, eu acho que eu ia mandar pra Cloud Mas é meio difícil Falando dos diamantes aqui, eu tenho que gastar pra acelerar pra Glow e ir lá pra Cave E se eu acelerar pra ela ir pra Cave, não vai ter como eu acelerar pra ter o prismático Então isso, mano, vai dar muito ruim Tem que comprar uma tranquilidade Pô, mas esse mercado é chato, véi Level 19 Mano, só falta mais um level Pra mandar ela pra Cave E já temos um bom começo Deixa eu ir na loja desse café aqui Olha aí, já foi comprado Vocês viram? Ó, cookie, cookie, cookie Não, cookie Não, mano, cookie Ah, véi, comprar não dá pra eu comprar, véi Que louco, eu quero um cookie Cê é louco, mano Brincou já aqui, ó Já passou até o Cibop Senhor Edward Vende um cacto pra mim Aqui, ó Quatro cactos Ihá, uhul A venda aqui tá como, mano Essa loja aqui, ó Tá bendita, véi Ó, 10 limões Ô, Senhor Edward Ele vende, mano Ele vende pra caramba E essa flauta, mano Essa flauta de bambu Tá cara demais, mano Olha aqui o preço da flauta, mano Aí o cara aumentou pro final assim, mano Ficou mó carão Chamar, mano O Celso Mussomano Porque ele sabe cuidar dessas pessoas Que vende caro E olha só, mano Isso daqui, ó A brilha coruja no level 19 Tava do mesmo tamanho Que o mamutinho No level 15 Mamutinho não Mamutão grandão Enquanto eu tô comprando Mano aqui as coisas Eu quero Fazer uma sugestão pra BB BB Por favor Deixe colocar Acentos nos nomes dos monstros Porque, pelo amor de Deus, mano A gente querendo colocar um nome chave E vocês não deixa Colocar acento Porque, mano Pai, esse Dark aqui, ó Tá vendendo só limão, véi Caramba, um limão Montei a boca azeda Ok, ó 25 limões Tá indo pro level 20, mano Tá indo pro level 20, mano Tá indo pro level 20, velho Falta um pouquinho, velho Falta um pouquinho, velho Será que isso daqui vai dar? Véi, ela vai pra cave E eu vou ter brilha coruja prismática E eu vou ganhar dima Muita dima Nossa, velho 40 diamantes Pelo amor de Deus Nossa, velho A brilha coruja E ela canta demais na cave, velho Glória, glória, glória Ó, 40 E isso daqui Mano Nossa, velho Eu tô ricão, velho Eu ganhei 75 ali Que isso, velho Eu lucrei com a brilha coruja Eu lucrei Mais raro o vermelho Ah, o vermelho eu não achei lindo, não O azul é ta hora também O verde também é bem bonito, velho Vou pegar o verde Uma decisão difícil Mais difícil que paredão de Big Brother Ô, ela é linda, velho Só que ela é meio pesca, velho Nandinha, galera Temos a Nandinha aqui na nossa ilha Eu nunca lucrei tanto no Dalfire Na minha vida, velho E falou